Fala rapaziada do Estagiário da Bola em parceria com o Rabisca Moleque, voltei aqui para mais uma notícia para vocês, e dessa vez a notícia é envolvendo o nosso menino, menino Ney, Neymar estaria travando as suas negociações de renovação com o PSG, porque teria descoberto de alguma forma que Messi não sairia do Barcelona. Então o Neymar está se recusando a renovar o seu contrato com o PSG, e digo mais, segundo o jornal Catalão Ara, o jornal diz que o Neymar também está se oferecendo para o time de Barcelona para jogar lá, inclusive estaria aceitando até uma redução de salário para voltar a jogar no time de Barcelona e voltar a atuar do lado de Lionel Messi. Teve um empresário e ex-funcionário do Barcelona, que é o André Cury, que declarou que Neymar e Messi voltariam a jogar juntos e que não seria pelo PSG. Então, se você gostou dessa notícia, se você acha bacana, acha legal o Neymar voltar para o Barcelona em vez do Messi ir para o PSG, deixa o like, ativa o sininho de notificação e dê a sua opinião, se o Messi deve ir para o PSG ou se o Neymar deve retornar ao Barcelona. Tamo junto e até a próxima!